O vereador Dudu, do PT, se reuniu hoje com membros do CETUT para discutir meios no sentido de amenizar os transtornos durante a renovação do passe estudantil, que dá direito a meia passagem no sistema de transporte de Terezina. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí realiza amanhã em Terezina audiência pública sobre a lei de acesso à informação. O evento acontecerá no Auditório Caneleiro do Centro Universitário Uninovafap a partir das 18h30.